Deu ruim no bagulho! Deu ruim no bagulho! Deu ruim no bagulho! Será que a gente consegue fazer o show sem pausa? Vamos lá! Vamos lá! Por favor! Por favor! Será? 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 Por favor! Sem pausa! Vamos lá! Vamos lá! Porque a cachaca é a solução! Pegueira quer morrer! Esperança morrer! Esperança morrer! A nossa solução! 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 Música Pera até morrer! Pera até morrer! Pera até morrer! Pera até morrer! Música